Bom dia, bom dia, que eu estou aqui com uma das maiores atração do Tururu, veio especialmente para a loja Hugo Confecções. Este é a atração do Tururu e agora em Itapipoca, com vocês, ó, tá assim, me esquece! Vamos que vamos! Bom dia pra você, minha amiga dona de casa, bom dia pra você filhão também, que não vem fazer as tuas compras, vem pra cá, pra Hugo Confecções. Mas pra esse mês, Dia das Mães, é tudo que é bom pra você, quer aproveitar? Aqui tem um montão de novidades aqui pra você, e essas novidades é pra você que vai presentear a sua querida mamãe. Que tal? Vem pra cá, procura aqui esses vestidos, olha como tá lindo, tá top pra senhora e sua mãe, Hugo tem pra você. E tem mais novidades também, saias, blusas também, e temos a linha completa em lingerie ou então biquínis para banho. Hugo Confecções tem ainda aquela promoção legal, o mês das mamães. Ah, ele garante pra você. Aqui você encontra preço, qualidade, aceita os cartões, pix e ó, o bom atendimento diz tudo pra você. Hugo Confecções. E o modelo que tá vestindo os maiôs também. Pronto, sim, o modelo dos maiôs tá uma lindeza também pra você. Seu barriguinho já experimentou um, e ele gostou, e ele diz que vai levar sim esse maiô pra casa, pra presentear o seu grande amor da sua vida, com certeza. Hugo Confecções, é tudo de bom pra você. Feliz dia das mamães. Aqui em Hugo Confecções, a gente deseja pra você um excelente dia de quarta-feira, né? E o mês das mães é tudo de bom. Ó, querido Deus Pai Santo e Poderoso, neste momento, Pai, entrego todos os crentes e o Confecções às Tuas mãos. Abençoa nossas famílias, abençoa nossas casas, abençoa nossos projetos. Assim, meu Deus, nos tem uma manhã bem abençoada, um mês bem abençoado e rico, de boas vendas. E que Deus te abençoe por este dia, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E que Deus te abençoe. Louvado seja Deus.